Uma das vítimas foi até a delegacia nesta terça-feira. O homem preferiu não se identificar. Ela vinha numa cidade muito pequena, a gente já conseguia ver ele pela rua, com carros de luxo e tudo mais, o que despertou interesse sobre o que ele fazia. O investimento foi alto, dinheiro que agora vai fazer muita falta. Ele foi um dinheiro que eu juntei durante todo o ano, foi uma venda de um gado que eu fiz. E é um dinheiro que fez muita falta, está fazendo e vai fazer para a programação do meu próximo ano, da minha atividade financeira. O suspeito ostentava uma vida luxuosa nas redes sociais. Pelo amor do caramba! Para os quase 600 mil seguidores, gostava de publicar imagens de dinheiro vivo e propostas de investimento. Quem investiu com a gente, seja também um vencedor, oferecendo rendimento de 30% ao mês do seu capital investido. Este homem, que prefere não ser identificado, conta que foi atraído pela proposta. Primeiro investiu pequenas quantias. Já o último aporte foi de 200 mil reais. Um dinheiro bastante suave, trabalhado, onde fui iludido com uma promessa de ganho que ele alegrava ser seguro e 100% garantido. Até que ele descobriu que o investimento imperdível, na verdade, era uma fraude. Os pagamentos não estavam caindo corretamente. E depois de um tempo, vazou a informação de que o valor que ele tinha nesse banco era somente 106 mil reais, e não 5 milhões de reais, como ele dizia. O golpista dizia que os lucros do negócio viriam de apostas esportivas e criptomoedas. Um investimento de alto risco, mas que ele dizia ser garantido e com retorno fixo. Mas, segundo a polícia, o esquema, na verdade, nada mais era que uma pirâmide financeira. O perfil desses investidores denotava uma certa credibilidade ali na coletividade local, atraindo novos investidores. E a promessa do lucro certo em uma atividade de risco, naturalmente, nos dava a certeza que essa pirâmide, em determinado momento, tal como qualquer outra pirâmide, iria ruir. Além do líder do esquema, foram presas outras quatro pessoas, entre elas a mulher e o pai dele. Quanto à lesão à coletividade, pessoas que investiram e não obtiveram retorno, a própria empresa estava fazendo os atendimentos individuais e colocando em dia e quitando qualquer tipo de valor aos credores. Agora, com as prisões, aí sim nós podemos ter grave prejuízo àquelas pessoas que investiram na empresa. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e bloqueados veículos e contas bancárias. A justiça determinou ainda a apreensão de 20 milhões de reais em criptomoedas. Os criminosos se aproveitam daquilo que está em alta, digamos assim, e hoje os investimentos em criptoativos, a tentativa de geração de lucro em criptoativos, atrai as pessoas. E aqueles mais incautos acabam acreditando que criminosos, como foi o do caso da operação, irão conseguir manter a promessa de lucros de 30%, 50% ao mês, avisando que isso jamais vai acontecer. Pelo menos mil pessoas teriam sido lesadas. Mais uma vez, a polícia alerta para tomar cuidado com investimentos que aparentam ser vantajosos demais. Importante frisar de uma forma bem simples mesmo, não existe dinheiro fácil. Qualquer promessa de renda muito acima daquela média praticada pelo mercado é a principal dica, é o principal indício de que essa pessoa fatalmente se tornará vítima de um crime.